A galera do interior É foda, respeita meu povo Que veio da roça, galera do interior É foda, bora toma uma Que pra curtir não tem hora Galera do interior É foda, respeita meu povo Que veio da roça, galera do interior É foda, bora toma uma Que pra curtir não tem hora Olha o sorrinho Respeita meu povo do interior, bebê Isso todo meu parceiro Luan estilizado Sou do que tu queria Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Não chama na pressão Se tem porra de verdade Aumento o som do paredão A galera do interior É foda, respeita meu povo Que veio da roça, galera do interior É foda, bora toma uma Que pra curtir não tem hora É foda, bora toma uma Que pra curtir não tem hora É foda, bora toma uma Que pra curtir não tem hora É foda, bora toma uma Que pra curtir não tem hora É foda, bora toma uma Que pra curtir não tem hora Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Pra você Pra você Isso é amor Mas pra eles Tu não passa de um plano Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Se usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que já tá passando Eu já passei Eu soube ele em mim Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Supera Se ele não te quer Supera De mulher pra mulher Supera Supera Se ele não te quer Supera De mulher pra mulher Supera Supera O início Foi assim Que terminou Pra terminar Cada um do seu lado Não precisa ligar mais Só foi eu Quem terminou E quem foi narrado Não me espera Eu sei que minha ideia Até ela Com que essa Seguei a lé E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada vez Eu não vou Se eu tava Eu tava Eu morria de rádio E ela tava Mais que tudo A cada vez Que eu olhava O ciúme não tava Batendo Tava mandando Voltar Eu implorei Pra voltar Ela me mandou Na unha Dizem que eu tava Sorteiro Eu tava Sorteiro Porra E eu implorei Pra voltar Não me mandam Embora Sou preso Na sua vida Era só Me quero De provisar Vai ter Vai ter Que me aceitar De volta Ah E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tá Cada vez Eu vou Segui pra Dota Eu não ia Ditar E ela tava Mais que tudo A cada vez O ciúme não tava Batendo Tava Eu implorei Pra voltar Ela me mandou Na unha Dizem que eu tava Sorteiro Eu tava Sorteiro Porra E eu implorei Pra voltar Não me manda Embora Sou preso Na sua vida Era só Liberdade De provisar Vai ter Que me aceitar De volta Eu implorei Pra voltar Ela me mandou Na unha Dizem que eu tava Sorteiro Eu tava Sorteiro E eu implorei Pra voltar Não me manda Embora Sou preso Na sua vida Era só Liberdade De provisar Vai ter Que me aceitar De volta No me manda No me manda No me manda Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more. Ione, em exclusividade. Oh, I don't know, you're not there. I give you my love, but you don't care. So what is right, and what is wrong, give me a sign. What is love, baby, don't hurt me, don't hurt me, no more. What is love, baby, don't hurt me, don't hurt me, no more. What is love, baby, don't hurt me, don't hurt me, don't hurt me, don't hurt me. I know what I want, just me and you, I can't go on. What is love, baby, don't hurt me, don't hurt me, no more. What is love, baby, don't hurt me, no more. What is love? What is love, baby, don't hurt me, don't hurt me, no more. What is love, baby, don't hurt me, don't hurt me, don't hurt me. What is love, baby, don't hurt me, don't hurt me. What is love, baby, don't hurt me, 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 don't hurt me. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho